Galera, Diogo, aqui é da JonesVazar.com nos Estados Unidos Vou falar pra vocês aí, que estão no Brasil, Europa, Canadá Tá? Se quiser comprar brinquedo agora na Black Friday Coloquei agora uns itens aí De 12 inch, tá? São brinquedos de tamanhos Maiores, tá? São bonecos, tá? Star Wars Star Wars, tá vendo? E também tem Batman, Superman Eles são de tamanhos, galera De 12 inch, tá? Eles são grandes Mais ou menos dá pra ver pelo tamanho da minha mão Que eu tô segurando o celular, tá? Deixei o link aí embaixo no YouTube Se vocês quiserem importar pra onde você estiver Em qualquer lugar do mundo, vai ficar aí embaixo O endereço pra você comprar Tá? Aqui direto dos Estados Unidos Você pode comprar outros itens também Da JonesVazar Tá? Aqui direto dos Estados Unidos Esse aqui é o Batman, tá? Esse aqui é o I3PO E também do Star Wars, eu não sei Deve ser esse aqui Então eu vou deixar o link embaixo Vocês podem olharem também Vocês podem ver também Outros brinquedos também Eu vou comprar qualquer outro item da JonesVazar Aqui nos Estados Unidos Eu aceito pagamento via PayPal Itaú E também Amazon, tá bom? Pagando via Itaú, galera, você paga em real Então você não paga o EF E você pode fazer o check-out E pesar também os itens Direto também no site, tá? Bom, qualquer dúvida, galera Eu vou deixar meu e-mail embaixo Se tiver alguma dúvida Manda um e-mail pra mim, tá? Que eu estou respondendo O quanto antes, tá? Galera, qualquer... Se gostou, galera Dá um like no vídeo E se quiser saber mais informações Se inscreve aqui Tá no canal da Jones, tá? Estou sempre colocando vídeo Tá em inglês também E... E é isso aí, galera Obrigado a todos Uma ótima semana Fiquem com Deus Até já Tchau